Bom dia pessoal, canal Mando um Amigo outra vez na Feira Livre de Custódia Pernambuco Quem for novo se inscreva no canal para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo, deixe o joinha Isso é importante pessoal, para o Youtube entender que estou gostando dos meus vídeos Deixar o joinha, compartilhar, fazer comentário, é isso aí Hoje é 25 de Março de 2024, hoje é a Feira da Semana Santa na Cidade de Custódia, Pernambuco Custódia fica no sertão do Mochantó, Pernambucano, é isso aí Com o oferecimento de São Antônio do Capim, São Antônio do Capim com vendas de cimentos Oi, tudo bom? Isso aí, com vendas de cimentos de Capim Bufel e corrente Com fone 087, que é o Código de Pernambuco 9, 91, 86, 70, 24 087, 9, 9, 9, 95, 48, 25 Ele está em todas as feiras em Custódia, na Feira do Gás, vendendo cimento de Capim Bufel e corrente Qualquer coisa eu falo com o São Antônio do Analia É isso aí pessoal Meu nome é meu amigo divulgando cultura Olha o Calista aí, o Calista Quer deixar aqui de cara logo um abraço para meu amigo Bandoca No bairro Pindobonova, Custódia de Pernambuco Meu amigo Bandoca É um amigo de muitos anos Deixa o forte abraço do canal, mano amigo É isso aí Um forte abraço para O canal Valmil Matuto do Sertão Também um forte abraço para o canal Mói Poesia do meu amigo Isaías Moura Esses dois canais pessoal, são em Custódia de Pernambuco Isaías é na Mata Verde E Valmil é no Sicaissara No assentamento Custeira 2 Custódia de Pernambuco Se inscreva no canal Valmil Matuto do Sertão É isso aí Hoje é a feira Que está repleta de frutos e verduras Aqui é a feira livre de Custódia de Pernambuco Isso aí, o bacalhau, o homem já falou o preço É Quarenta reais o preço Bacalhau O que é isso aí O bacalhau aí Bacalhau, quarenta reais o quilo Isso aí Lá, mano amigo, do Bando de Cultura Isso aí pessoal Feira livre de Custódia no Sertão de Pernambuco Na região do Morte de Custódia do Pernambucano Aqui você encontra o queijo Queijo de manteiga, queijo de coalhe Que é a época da Semana Santa, né Queijo de manteiga, queijo de coalhe Você encontra aí Quer deixar um forte abraço aqui para o meu amigo Berg Que mora na Vila da Coab Que mora na Vila da Coab Seu pai Seu José Mais conhecido com madeira no Sertão de Sertão de Pernambuco Deixa eu botar abraço no canal Olá, mano amigo, divulgando cultura Os meus amigos aqui da Macaxeira Outra vez Vou ligar aí O Sertão de Pernambuco Carnaíba Ele tem Macaxeira Toda feira ele está aqui Oi, Dema, tudo bom? Isso aí Vou dar um giro aqui na feira pessoal Vou dar um giro aqui na feira Para mostrar para vocês A feira livre pessoal A feira livre A banca do meu amigo Hernanda aqui O brabo Isso aí, ó Cebola, tomate O que quiser O que é lindo Sai me enda É um domicílio Não vai para dois Fala Cinco centímetros É um bom amigo Divulgando cultura De costóide de Pernambuco Para o mundo Hoje tem muita gente na feira pessoal Que é a feira da Semana Santa Hoje é 25 de março de 2024 Que bom padrão Gente, o giro imum Vai a quantidade de chucas e velhos Espera aí Bom dia É isso aí Feira livre de custódia Pernambuco Pertão do morto Olha só o Pernambuco Vai Pereira Olha o Pereira aí Uma amiga aí, Pereira É isso aí, ó O meu amigo Márcio vendendo Márcio para a tapioca aí, ó Tudo bom? Cadê o menininho? Está na escola Valeu Isso aí Bom dia As meninas aqui vendendo frutas, verduras Tudo bom? Qual está os preços das coisas hoje? Está tudo em conta Está quanto a batatinha? Sete E o jirimum, um quilo? Oito Oito E a banana? Sete E o coco? Três Três reais a unidade, né? Valeu aí Ó, chegou mais um cliente aqui para comprar Grande negra aqui Distribuidor forte de frutas e verduras aqui Fala com o menininho de negra Sacolão Léris Eles são um grande distribuidor de frutas e verduras Em costas de Pernambuco Fala com o Vandinho Todos do Sacolão Léris E aí E aí Vai botar Feliz tomate Senhor Lá, mano Amigo Desligando Cultura É isso aí pessoal Fiquem conosco Se inscrevam no canal Para fortalecer o canal Deixar o forte abraço aqui para o meu amigo Bandoc No bairro da Banova Costalha de Pernambuco Dona Helena Faiana Feira Forte abraço para seu Silvio Dona Nancy Também Lagoa da Onça Costalha de Pernambuco Lelé A Banca do Mundo de Sertane Lourdes e Rumão Bora Lourdes Olha Lourdes e Rumão Os dois Na feira aqui Carrocinha de feira Valeu Rumão Um forte abraço para Romão Lourdes Todos do bairro Nossa Senhora de Lourdes E custalha de Pernambuco Seja um forte abraço Do canal Ainda mais um giro aqui pessoal Na feira E aí doutor Vamos giro aqui na feira O neguinho do queijo aqui na Na sua banca Bora neguinho Bora neguinho Olha o homem do queijo aí Bora Olha o queijo aí Bora Rocha Tá quanto o queijo? O queijo está 25 Meu patrão forte Macalhau promoção 45 Aqui na banca Chega Chega pra cá Diretamente de buíque Tá acabando o que é bom Olha Chega pra cá Tá acabando o que é bom Alô Bacalhau Meu custódia Chega pra cá Isso aí Muitos anos de feira Não é neguinho? É treze anos aqui já Treze anos Treze anos Valeu Forta braço Chega pra cá Meu povo Valeu aí É meu patrão Tudo bom? Pega um vídeo aqui na feira Tudo bom? É isso aí É mostrando na feira Mostrando na feira Já mostrei Seu Luiz Sabina aqui Aí pessoal Você encontra ovo Encontra Outro tipo de frutas E verduras Meu amigo Luiz Sabina Aqui vendendo Milho Diretamente da Serra da Torre Isso aí Olha o milho Olha o milho Olha a mulher Ela perguntou o preço do milho Ei moleque Perguntou o preço do milho O preço do milho Um real a unidade Só o feijão verde aí né Feijão verde Meu Luiz Ah moleque O milho é um real né Um real Meu amigo seu Luiz Sabina Aqui da Serra da Torre Forta base para Luiz Sabina Valdinho Luiz de Bidia Todos lá do Sítio Serra da Torre Meu amigo João Lué também Sítio Serra da Torre Vamos dar lotação aí E aí doutor Meu nome é meu amigo Divulgando Cultura Isso aí pessoal Quem for novo Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Feira Livre de Custódia Pernambuco No sertão do Mochotó Pernambuco Aí Outra vez Meu amigo São Antônio Aqui vendendo Verduras orgânicas Frutas Vendendo abacate Aí São Antônio vendendo abacate Aí São Antônio Bom dia Vendendo abacate aqui Abacate É isso aí Vamos lá É isso aí Não mano amigo Divulgando Cultura Olha pessoal A feira é uma feira boa Para me encerro Tanto de frutas e verduras Vou deixar um forte abraço Para meu amigo Pedro Canal mano amigo Na feira livre de custódia Olha Dona Helena Fazendo suas comprinhas Dona Helena Roberto Bom dia Bom dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Verdura Fruta Tá quanto a cebola E a batatinha É isso aí A Dona Helena A Dona Helena Cortando suas comprinhas Aqui né Aqui Dona Helena Helena Roberto Irmã do seu Silvio Forte abraço para Silvio E todos Do ciclo Lagoa da Onça Do Ciclo de Pernambu A Lelé A Jota A Charly Isso aí Estamos lá Mando A feira livre de custódia Olha pessoal A feira continuou por aqui Na feira aqui A feira continua Para observar aí O tanto de frutas e verduras Se quiser Deixar a mesa faltando Na semana santa Procurar a feira lisa De custódia Bora doutor Bora E aí E aí meu patrão Bom Fica o prefeito Que eu agradeço Pelo curral que ele fez Para botar nóis Tá certo Valeu Valeu aí Aí ó O pessoal Fruindo as frutas e verduras Queijo Eu tenho a queijo aqui É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O canal Mano ali Divulgando Cultura Delecei todo mundo Aí Quem falou Se inscreva no canal Compartilhe Dez É Seu Cis Seu Cis Tá com outros Cocos Seu Cis Um real Um real né É né Um real os cocos aí Isso aí Isso aí É isso aí Ele continua Amigo Palônia Amigo Palônia ali Vendendo suas verduras Aí Palônia Tá na luta aí né Trabalhando né Bom dia Bom dia E o preço das coisas hoje Esse metro tá aí Batatinha Sempre Batatinha é quanto É cinco Que é macaxeira Macaxeira Um é quatro Dois é sete Pimentão Três por dois E o que vem Tá cortadinha é doido Sei Tá bom Obrigado aí Obrigado aí Seu Nuno tá aí Comprando suas verduras Bom dia Bom dia Bom dia É isso aí O pessoal tudo na luta Oi Sandra Frutas Bom dia É isso aí Tô na mano Me divulgando cultura Olha aí Seu Nuno tá Envenendo mais outras Verduras aí Frutas Você encontra Variedade de frutas E verduras Pessoal Você Veja aí A quantidade De frutas e verduras Na feira De animais Feira De frutas De custódia Faz tanto vídeo Na outra Feira do gado Fica na mesa Feira de frutas De verduras De custódia Queira livre Vai É a três reais O mó é Três reais Chega Vai O montinho De tomate Três reais De cebola Qualquer mó é três É isso aí Valeu Meu patrão Feira livre De custódia Pernambuco Deixando um forte abraço Para meu amigo Luiz Praché Desimbiata No sítio salgado Pernambuco Forte abraço Para Meus amigos Berim E seu Batalomeu No sítio Cacimbinha Puxa De Pernambuco Meu forte abraço Do canal E aí meu patrão São sertane Valeu aí Sertane aqui É um Que mais traz fruta Para custódia E verduras Vendedoras De sertane Isso aí Olha a quantidade De verdura Pessoal Deixa um forte abraço Para Meus amigos Quixaba Márcio De Santana De Sabá De Pernambuco Um forte abraço Para Meu Compadre Anelisvalde Minha comadre Vanda Em Buico Pernambuco Devo um forte abraço Para o canal E aí Paulo Meu amigo Paulo Peça aí E aí doutor Bom Faz uma Presencinha aqui na feira Valeu Isso aí Isso aí Manda um amigo Na feira Livre de custódia Pernambuco E aí Duda Tudo bom Aqui vem de sacola Para botar Carregação Os mantimentos Da feira Sacola Verdura Tempero É isso aí É isso aí Não é meu amigo Divulgando no futuro A boca do meu amigo Hernando aqui Hernando do Brabo É isso aí pessoal Infundou Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Bolo Fabiana E aí Fabiana É isso aí Observa aí Ó Evandro Evandro Zé de Arnoai E aí Evandro Evandro É isso aí É meu amigo Genivaldo frutuoso Com frutas orgânicas Bananas Observa A gente vai comprar Bananas Orgânicas Chaca Procurar aqui O caminho Do meu amigo Genivaldo frutuoso Diretamente de triunfo Frutas Frutas orgânicas Sem Defensivo agrícola Sem Sem fertilizante Para madurecer Madurecer natural Para o meu amigo Aqui em Genivaldo frutuoso É isso aí O canal Mano amigo Divulgando frutura Quem for novo Se inscreva no canal Pessoal Para fortalecer o canal Quem for novo Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Quer deixar um forte abraço Para meu amigo Pedro do Sulíno No sítio Caldeirão Costa de Pernambuco Forte abraço Para Meus amigos Só que chaba E mástico Sítio Santana Do Sabá E um forte abraço Para O canal Mó de Fusia Um forte abraço Para o canal Valmir Do Sertal É isso aí pessoal O canal Mano amigo Divulgando frutura De custódia Pernambuco Para o mundo Quem for novo Se inscreva no canal Compartilhe os vídeos Para fortalecer o canal É isso aí pessoal Estamos na luta Aqui mais uma vez Na feira livre De custódia Hoje a feira Está boa Observe a quantidade De pessoas Que tem Na feira de custódia O bacalhau Para vender O bacalhau Aí O bacalhau O canal Mano amigo Divulgando Cultura de custódia Pernambuco Para o mundo É isso aí pessoal Obrigado E até o próximo vídeo Tá vendo Tchau 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 Tchau